O touro que pula vem brincar Solta, solta sem parar Com seus chifres e sua graça Corre pelo campo, faz pirraça Pula, pula, touro animado Corre pelo campo, todo engraçado Vamos todos juntos, vamos cantar O touro que pula não quer parar O touro que pula quer dançar Solta, solta, vai rodopiar Balança o rabo, mexe os pés Todos os amigos vamos dar risadas Pula, pula, touro animado Corre pelo campo, todo engraçado Vamos todos juntos, vamos cantar O touro que pula não quer parar O touro que pula quer cantar Solta, solta até o sol raiar Com sua voz tão alegre e viva Encanta todos, a noite é festiva Pula, pula, touro animado Corre pelo campo, todo engraçado Vamos todos juntos, vamos cantar O touro que pula não quer parar Quando a lua brilha no céu O touro que pula vem com seu chapéu Canta uma canção pra calmar Todas as crianças vão sonhar Pula, pula, touro animado Corre pelo campo, todo engraçado Vamos todos juntos, vamos cantar O touro que pula não quer parar Tchau, tchau Tchau-tchau Tchau Tchau, tchau.